Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui tirando mais uma dúvida dos nossos clientes e a dúvida é o seguinte. Eu posso vender o meu imóvel mesmo tendo uma restrição financeira em meu nome? A resposta é depende. Por que depende? Vamos lá. O banco quando ele vai fazer o financiamento imobiliário, ele faz uma pesquisa completa. Ou seja, desde a parte dos compradores que vai adquirir o bem e dos vendedores. Isso mesmo, os vendedores, o correto é eles estarem adimplentes, não tem nenhum tipo de restrição, mas a resposta, como eu falei para vocês, depende. Por que? Porque tem algumas instituições, vou dar exemplo, a caixa econômica, se você tiver restrições que não ultrapassem 5% do valor do bem que você está transicionando, você pode fazer a transação. Porém, essas dívidas, quem vai analisar é o jurídico interno da caixa, para poder ver se não vai comprometer o bem numa futura penhora que pode acontecer. Então, o ideal mesmo é você estar adimplente, se você tiver alguma restrição financeira no nome, você quitar essas pendências para que você também não tenha problemas na hora de concluir o financiamento com o futuro proponente do bem. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um curtir aí, que a gente gosta muito, isso ajuda bastante para a gente continuar tirando essas dúvidas de vocês. Compartilhe o vídeo com outras pessoas que também podem ter essa dúvida. E obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.